Eu tenho um convite para você. Participe da campanha Ultra Prêmio, sua ultra oportunidade de conhecer com um acompanhante a Terra Santa, Terra de Jesus e o Santuário de Fátima em Portugal. Serão sete sorteios de viagens e seis iPhones 14. Um sorteio por semana. Válido para compras acima de R$ 50,00 em produtos Sidney Oliveira com o selo Ultra Prêmio nas compras do site ultrafarma.com e nas farmácias Estação Saúde Ultra Pharma. Viaje comigo! Vem Espírito Santo! Sopra em Nós! Dia 17 de setembro. Louvor Encontro com Cristo no Ginásio de Esportes de Itapecerica da Serra. Tema Sopra em Nós! Presenças Irmã Ana Paula. Sopra em Nós! Sopra em Nós! Ironis Pudaro. Pega as tuas mãos e comece a cenar com o Senhor. Você está com nada. E Padre Alberto Gambarini. Vem Espírito Santo! Vem Espírito Santo! Será um dia especial de muitas bênçãos. Cadastre sua caravana no site encontrocomcristo.com.br ou ligue 11 4667 4353 de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas. Nós esperamos você e sua família! Vem Espírito Santo! Vem! 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 on Em seu dia, venha com Cristo se encontrar. Na força da palavra que liberta. Encontro com Cristo. Aqui é seu lugar. Encontro com Cristo. Olá família, eu sou o padre Alberto Gambarini, pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia E nos próximos 15 minutos você será surpreendido pelas bênçãos de Deus São João Bosco ensina, santidade é alegria Vamos rezar a oração de São José dormindo Ó São José dormindo, hoje confiante em tua preciosa intercessão Consagro-te as alegrias e as tristezas de cada dia Consagro-te minha vida, família e trabalho Ajuda-me a te imitar, sendo uma pessoa de bem, vivendo o amor, o perdão e a verdade Com este propósito de seguir o teu caminho de fé Quero agora apresentar este meu pedido Apresente o seu pedido a São José dormindo A prova brilhante do amor de Deus por nós Está apresentada num gesto dramático Onde ali nós recebemos salvação, perdão, cura e libertação Eu estou falando da cruz De nosso Senhor Jesus Cristo Que o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem Mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina É por isso que nós temos que descobrir Que quando nós fazemos o sinal da cruz Nós estamos fazendo uma oração completa E por quê? Porque nós dizemos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Em nome, significa também dizer na pessoa Na autoridade e no poder Do Pai, do Filho e do Espírito Santo Cada vez que nós fazemos o sinal da cruz Nós estamos sendo revestidos deste poder Por isso, este gesto sagrado Deve ser feito com atenção Com cuidado e fervor Na certeza de que nós estamos Unidos A pessoa Do Pai, do Filho e do Espírito Santo Mas não somente isso O sinal da cruz Que nós fazemos ao levantar No início das nossas orações Na Santa Missa E em tantos outros momentos É o reconhecimento De que nós pertencemos A Jesus Que morreu a nossa morte Para que nós recebêssemos A sua vida Mas não para aí O poder Deste gesto sagrado Os santos Usaram também O sinal da cruz Para vencer O demônio Santo Antônio De Pádua Ele dizia Que os demônios Tentam confundir Os covardes E por isso Ele completava Assinale-se Com o sinal Da cruz E avante Vá caminhando Esquecendo Do demônio Repare O sinal da cruz Faz com que Você Se revista De uma armadura Espiritual Somente com Um gesto Feito com fé Você recebe Aquilo que ele Significa A cruz É o lugar Da onde Jorrou Todo o tesouro Da benção De Deus Para nós Aprenda A fazer Este sinal Quando você se levanta Na hora Em que você Começa uma oração E também Naqueles momentos Difíceis Basta Você Assinalar O seu corpo Com este sinal E você Estará Experimentando O jorrar Do poder Da cruz Em sua vida Deus maravilhoso Dá a estes Teus filhos E filhas Agora Por este gesto A benção Da cruz Faça comigo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E viva este dia Com este poder Estamos chegando No final do mês E eu quero de coração Agradecer a você Que já colaborou Com o programa Encontro com Cristo Obrigado Pela sua fidelidade E eu quero pedir A você que ainda Não colaborou A sua oferta É necessária E bem-vinda Para que nós Possamos continuar Com a nossa missão E é tão simples Tão fácil Você nem precisa Sair de casa Você pode usar O QR Code Que está aqui Ou a chave PIX E também Você pode entrar Para outras formas De pagamento No nosso site EncontroComCristo .com.br Deus abençoe A cada um De vocês Abundantemente A bênção da água Compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas Desempregadas No nosso Querido Brasil Quantas pessoas Necessitando De um novo emprego Este é o pedido Que nós vamos fazer A Deus Junto com A intercessão De Nossa Senhora Dos Prazeres Rezando As três Avemarias Na sua Capela Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E agora Que você possa colocar A mão no seu coração Eu vou abençoar Esta água Mas também Você Para que se abra A porta De um novo emprego Deus maravilhoso E Deus bendito Eu estendo as minhas mãos Sobre esta água E sobre todas as pessoas Que estão nos acompanhando Principalmente aqueles Que estão desempregados Ou tem parentes Nesta situação Derrama a tua bênção Sobre esta água E sobre estas pessoas Para que se abra A porta De um novo emprego Amém Beba um pouco Desta água E dê também Para um parente seu Receba A bênção do trabalho Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão De Nossa Senhora Dos Prazeres Abençoe Para que você Possa No seu trabalho Ser próspero E se estiver Desempregado Possa se abrir A porta De um novo emprego Pai Filho E Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Olá família Encontro com Cristo Você já recebe A minha carta mensal? Se sim Reparou Que nesse mês Nós temos Algo especial Para os organizadores De caravana? Nosso grande louvor Está chegando Então cadastre A sua caravana Os organizadores Serão presenteados Serão presenteados Com os livros Católico Sem dúvidas E o devocionário De Nossa Senhora Dos Prazeres Além de uma Medalhinha de Jesus Misericordioso Para quem estiver Na sua caravana Cadastre-se Em nosso site EncontroComCristo .com.br E eu estarei Esperando Você Aqui é seu lugar Encontro com Cristo